Fala, torcedor rubro-negro! Seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo! O Atlético Paranaense tem segundo melhor saldo de compra e venda de atletas nos últimos cinco anos. Veja a lista! O Atlético movimentou mais de 200 milhões de euros com transferências ao longo das últimas cinco temporadas No saldo entre compra e venda de atletas neste período, o Furacão registrou segundo o melhor índice, 122 milhões, o time paranaense. Fica atrás apenas do Palmeiras, líder do ranking. Os dados são do Centro de Pesquisa, CIS Futebol Observatório, da Suíça, e foram divulgados na última sexta, ao todo, foram 218 milhões de euros, movimentados pelo rubro-negro, nas últimas cinco temporadas. Apenas Palmeiras, 307 milhões, e Flamengo, 376 milhões, ficam à frente. Na sequência, aparecem São Paulo, 174 milhões, e Corinthians, 161 milhões, contabilizando o saldo de compra e venda. O Atlético aparece na segunda posição, com 122 milhões de euros. O Palmeiras lidera com 143 milhões, e o São Paulo fecha o pódio, com 84 milhões de lucro. O Centro de Pesquisa, da Suíça, também fez o levantamento. Das últimas dez temporadas, neste caso, o Atlético, apresenta 177 milhões de euros. De saldo positivo, permanecendo na primeira posição do ranking, do período, o Furacão fez vendas significativas, como a de Renan Lodi, ao Atlético de Madrid, Bruno Guimarães ao Lyon, e Vitor Roque, ao Barcelona, a maior da história do clube. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético. Fique atento, pois te atento, pois te atento, pois te atento.